E já temos data para o primeiro evento teste oficial de corrida no formato tradicional aqui no Brasil. E eu vou te contar tudo a partir de agora. Fala corredores, tudo bem? Bem, eu prometi para vocês que voltarei quando tivesse novidades e informações, certo? Pois é, cá estou. E é isso mesmo. Já temos data para o que pode ser o primeiro evento teste de corrida no formato tradicional aqui no Brasil pós ou até durante a pandemia. Como eu já havia dito no vídeo anterior, deve ter umas duas semanas, o vídeo específico dos protocolos de retomada das corridas de rua aqui no Rio. Não assistiu? Faz o seguinte, acabando esse aqui, volta lá e assiste para você entender melhor, certo? Houve então a reunião entre o poder público e os organizadores de corrida que recentemente fechou aí o formato de como será o evento teste do formato tradicional das corridas de rua como nós conhecemos aqui no Rio de Janeiro. A reunião foi o poder público e os organizadores de corrida da cidade do Rio. Como a flexibilização na cidade do Rio começou faz mais ou menos duas semanas, inclusive hoje, segunda-feira, nós estamos entrando na segunda fase, onde cada fase são 15 dias e compreende seis fases. Segundo a prefeitura, nós estaremos reabertos ali no início do mês de agosto. Com isso, então, vamos às informações preliminares do primeiro evento teste de corridas de rua no formato tradicional aqui no Rio de Janeiro. Quando? No período ali do final de agosto e início de setembro. Por que tem esse intervalo? Porque se houver algum retrocesso nessa flexibilização, dá um intervalo para ainda acontecer o evento no período correto, sem atrasar o planejamento. Onde? No aterro do Flamengo. É um dos locais mais famosos de corrida aqui do Rio de Janeiro, seria o nosso Maracanã, a grosso modo, onde é fácil de fazer a prova, pistas largas, é fácil de chegar e todo mundo já conhece. Distância? A princípio, 5 quilômetros, mas que dependendo de como forem as conversas, pode chegar até a 10, mas conta com 5. Limite de participantes? A conversa inicial foi fechada entre 500 participantes, mas que dependendo das negociações pode chegar até a 1.000, mas vamos fechar em 500, certo? Importante! Esse evento ficará a cargo do poder público e os organizadores vão ali auxiliar em toda a logística de organização e todo mundo que for envolvido com a execução de evento de prova, staff, limpeza, órgãos de trânsito, todo mundo vai estar junto para poder executar esse plano da melhor forma possível, com segurança e chegarmos aí ao final a um bom resultado. E eu, com certeza, estarei na prova mostrando tudo para vocês e ajudando, inclusive, a dar uma aquela fiscalizada. Não! Antes que você me pergunte, ainda não temos informações sobre a inscrição, como vai ser, quanto vai custar, onde vai fazer a inscrição... Calma! Assim que eu souber todas essas informações, eu volto aqui, como sempre, e falo com todos vocês para a gente poder bater um papo e ver como é que as coisas vão acontecer. Porque é importante também todos participarem. E esse é mais um indicativo onde os organizadores de prova, todo mundo que é envolvido nas execuções das corridas de rua, principalmente aqui no Rio de Janeiro, estão trabalhando para as corridas voltarem da melhor maneira possível, com segurança, a contento e usando as melhores práticas que nós estamos vendo nos protocolos, tanto aqui no Brasil, quanto também no exterior. Isso a gente não pode negar, né? E, além de tudo, é importante nós torcermos para que o evento seja um sucesso, claro, sendo a contento e com segurança. Eu sei que você já vai me perguntar se a execução desse teste, desse evento teste, garante as provas que estão marcadas, principalmente no segundo semestre aqui no Rio de Janeiro. E eu te respondo que... vamos aguardar. Por quê? Primeiro, vamos aguardar o resultado desse teste. Se ele for contento, com segurança, com qualidade, obedecendo as boas práticas, os protocolos e der tudo certo, aí o poder público com os organizadores vão tomar a decisão. O que eu posso te adiantar é, por enquanto, treine e acompanhe as organizações, as provas que vocês estão escritos, para poder ver as comunicações, como as coisas estão andando. Se a prova for cancelada, nós seremos avisados via Instagram, via site ou qualquer comunicação direta das organizações. Mas até segunda ordem, todas as provas do segundo semestre mantêm confirmadas. Inclusive, esse tipo de evento teste, ele pode, ou aliás, deveria ser uma boa prática das grandes cidades que têm grandes provas, provas volumosas de muitos corredores, para poder deixar a população dos corredores mais tranquila, segura de que o poder público, os organizadores estão trabalhando para ter os eventos com segurança. Então, nós vamos observar esse tipo de notícia acontecer com mais frequência. Assim, espero. A primeira que chegou até nós foi a aqui do Rio, que, pelo visto, está mais adiantada. Mas, qualquer outra notícia que for aparecendo, eu vou divulgar para vocês aqui, com certeza. Bem, pessoal, está aí. Então, prometi e voltei. Assim que eu tive essa notícia, essa informação, a fonte que me passou com exclusividade, eu voltei para gravar o vídeo, informando a vocês, então, que, ao que tudo indica, é o primeiro evento teste de corrida de rua no modelo tradicional do Brasil, como eu já falei anteriormente, aqui no Rio de Janeiro, entre final de agosto e início de setembro. Vamos aguardar os dobramentos, mais informações, e eu volto aqui, certo? E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos o que você achou. Achou interessante, achou importante? Vamos conversar aqui, bota nos comentários o que você achou. Participaria de um evento desse? Dá aquela mão lá para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos, trazendo informação para vocês. Informação, seja ela qual for, do mundo da corrida, porque é importante mantermos informados. Acompanhe também, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo, ó. Programa Aquilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa Aquilometragem, tudo junto. Acompanhe nossos vídeos também, na TV Max Rio, as coberturas sempre aos sábados, domingos, com reprises nas quartas e quintas, está aparecendo aqui os horários. E se você busca aí uma opção de tênis, nós temos agora o cupom de desconto da Loja Correr, que até o dia 31 de julho tem 20% de desconto. Quem sabe comprar um novo tênis para voltar aos treinos? Pode ser aí uma boa opção, certo? Meus amigos, volto aqui com a mensagem positiva de sempre. Nós vamos voltar, em breve, com segurança, nós vamos voltar, certo? Treine em segurança se a sociedade já reabriu, se não reabriu, se possível fique em casa. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!